Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Corrida Perfeita. Hoje aqui temos um aluno nosso do CP que vai contar a sua história. É, ele tem uma história que é 100%, é 100, de 0 a 100 é muita coisa, não é não, Amadeu? Vai contar um pouco pra vocês como é que é essa história dos 100kg aos 100km. Ele que acabou de concluir a ultramaratona da Transmantiqueiras, eu sempre fico confundindo o nome da Tutã, cara. Uma prova fantástica, mas tenho aqui o prazer, a satisfação de trocar uma ideia hoje com o Amadeu. Eu já não aguento mais ele esse ano, ele tá comigo em diversas provas, mas ele tá aqui é por vocês pra gente falar um pouco dessa ideia, de onde é que surgiu, como é que é o passado dele, como é que foi o treinamento e que loucura é essa de correr 100km. Isso não é pra gente normal, tenho certeza. Amadeu, seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Tudo certo? Como é que estão as perninhas? Hoje, que é dia 25, tem 11 dias da realização, não, 10 dias de realização da prova. Como é que você tá? Fala aí, André, tudo bem? Obrigado por me receber aqui. E, pô, tô bem, cara. Não imaginei que fosse estar tão bem assim. Pouco mais de uma semana depois da prova, né? 10 dias. Sim, tô bem, tô treinando já, né? Treinando desde 2, 3 dias depois da prova. A perna não caiu. Não, a perna não caiu, a unha não caiu, entendeu? Não tive bolha e, assim, tô mantendo os treinos. É óbvio que o corpo tá se sentindo um pouco, né? Eu percebo que o corpo tá um pouco mais cansado depois dos treinos. Mas, cara, vida que segue, né? Assim, existe vida depois dos 100km, né? Legal, legal. E o que eu quero saber, que você traga aí pra galera, onde é que veio essa ideia, cara, de querer correr 100km, de percorrer 100km. Como é que deu início da sua vida atlética na corrida? Você é um atleta nato. Desde pequenininho, você corria atrás das coisas, subia as montanhas? Como é que é? Como é que surgiu isso? Quando é que foi que a corrida te deu aquela picadinha e você se tornou, assim, um ultramaratonista, como agora, correndo 100km? Rapaz, eu sempre fui muito agitado. Quando eu era criança, né? Não com corrida especificamente, mas com... Eu tava sempre fazendo qualquer coisa. Jogando futebol, jogando basquete, jogando vôlei, com essa minha altura toda, né? Só pra quem tá nos escutando, essa altura toda é o quê? Um meia zero? Um meia oito, um meia oito. Conhecido também como formigatônico. Boa, boa. Mas eu sempre tive... Eu sempre fui muito ativo, né? E isso sempre foi meu. Isso não foi incentivado pelos meus pais. Então, era eu na escola, eu com os amigos da quadra, entrei no judô. Durante um bom tempo, eu fui um quase atleta de judô, né? Então, assim, eu quebrei a perna no judô também. Mas, essa adolescência, né? E essa primeira fase de adulto, eu tava sempre muito ativo, né? Então, assim, eu fazia de tudo um pouco. Eu era... Tive um apelido que chamava pilhado. Então, não é à toa, né? Eu tava sempre fazendo alguma coisa. E, em algum momento, eu me via em contato com a natureza, né? Fazendo trilha, rapel, caverna e um monte de coisas. Só que era um outro ritmo de atividade. Era um trekking mesmo. Era um passeio na floresta, vamos assim dizer. O passeio na cachoeira. E essas coisas foram se conectando aos poucos, né? Até que virou esses 100 quilômetros aí na Tutã, né? Que eu acho que foi muito legal, foi muito especial. Mas a corrida mesmo, cara, ela surgiu por acaso. Foi bem por acaso, porque eu tava mais na pilha do judô. Mais na pilha de voltar para o judô depois de um tempão com a perna quebrada, sem saber como é que ia ser. E aí, aquela teve uma época que a musculação tava muito em alta. Então, teve a modinha da musculação. Com isso, ah, eu quero fazer um cardio. E aí, eu comecei na corrida, né? Com a ideia de, preciso fazer um cardio na esteira, uns 30 minutos, sem ficar morrendo. Então, foi assim que alguém virou pra mim e falou, né? Cara, ainda vou te ver correndo maratona. Eu falei, nunca. Nunca que você vai ver isso acontecer. Eu tô satisfeito com os meus 35 minutos. Mas a corrida, ela veio entrando devagarzinho, né? Ela veio, assim, quase que imperceptível nessa injeção de endorfina que você tem ali no treino presencial, na galera, na viagem pra correr. E aí, aquilo ali vai te deixando cada vez mais motivado. E, do outro lado, você fica, cara, consigo correr um pouquinho mais. Consigo correr um pouquinho mais forte. Consigo ir um pouco além. E você vai equilibrando isso com as outras demandas da sua vida, né? Então, assim, de 2011 pra cá, foi mais ou menos isso que eu fui fazendo. Eu nunca deixei de correr. Mas a corrida nunca foi um foco, uma prioridade, como ela é hoje, né? Tem um nível competitivo de buscar distâncias, digamos, colocação, chegar à frente de alguém. Não, nunca teve. Se chegar à frente de alguém, é uma história que o tal de André inventou aí. Finalmente, parece que ele conseguiu, né? Que tem duas corridas pra trás aí que ele não chegou na minha frente. E aí, agora, nos 100 quilômetros, ele conseguiu chegar na minha frente, não é isso? Foi mesmo, ele chegou na sua frente, cara? Chegou bem demais, velho. Esse André é um exemplo a ser perseguido. Não, não, não. Mas vamos lá. Explica um pouco mais pro pessoal. Porque aí você tá falando que foi lá naturalmente, deixa acontecer naturalmente, tipo pagodinho, né? Que aí foi crescendo essa vontade em você. Você já era um cara muito agitado e buscava. Mas o que eu quero saber é... E essa história dos 100 quilos, então? Dos 100 quilos aos 100... Onde é que surgiu isso? O que aconteceu? Você voltou pro judô, subiu de categoria e quis ficar mais pesadinho? Porque falar das coisas boas é sempre fácil, né? Mas eu acho que as coisas difíceis é que nos remetem às nossas conquistas reais. Que não é só uma questão de correr 100 quilômetros, né? É toda uma superação pessoal. É o que eu falo sempre pras pessoas. Que a nossa corrida, ela é individual, né? Cada um sabe o que enfrenta ali e cada um sabe das suas vitórias. Essa camisa tem um peso pra você diferente do que tem pra mim. Pra mim é um grande orgulho treinar alguém que consiga fazer 100 quilômetros da maneira como você fez. Mas só você sabe o que é percorrer todo o caminho pra chegar até aí. E é sobre esse caminho, sobre essa busca sua, esses desencontros na vida. E você se reencontrar onde você está hoje. É que eu gostaria que você falasse um pouco pra galera. E é legal que você colocou do jeito que é mesmo. Porque, assim, parece que o mais fácil dessa jornada toda foi a prova, né? Sim. O difícil foi chegar nessa linha de largada, né? E essa história dos 100 quilos, eu bati o peso de 100 quilos pela primeira vez ali em 2003. Mas isso foi bem pontual porque eu estava nesse nível de treinamento de judô e eu quebrei a perna. Então, assim que eu quebrei a perna, eu mantive toda a minha rotina de alimentação. E todos os exageros de quem está em casa sem fazer nada. Então, assim, cerca de dois meses e meio depois, eu estava com 30, 40 quilos a mais. Então, eu fui a cento e poucos quilos, né? E foi quando eu comecei a estudar pro concurso, eu desviei outros focos, já que a minha perspectiva era bem ruim de voltar pra atividade física, né? Eu quebrei a fíbula, rompi todos os ligamentos do tornozelo, rompi o cruzado anterior, né? E o médico tinha dito que eu não ia voltar mais com o judô, que eu não ia mais correr, né? E isso dá um baque na gente, né? E a gente se entrega a outras coisas, né? 2004, eu deixei de passar num concurso por conta dessa cirurgia, né? Eu fiz um concurso pra Polícia Rodoviária Federal e eu não consegui correr os dois quilômetros em 12 minutos, né? Era até um... Hoje em dia é muito mais rigorosa a prova, né? Mas eu não consegui porque a perna ainda doía, a minha musculatura tava toda atrofiada e tal. E isso foi me deixando numa zona de peso que eu não tava acostumado. Então, praticamente, de 2004 a 2009, meu peso normal, que antes era 71, 70, que é o peso que eu tenho hoje, meu peso normal, de repente, passou a ser 92, 94. Então, eu tava, assim, eu tinha batido lá pra além dos 100 quilos, tinha voltado ali, mas não tinha conseguido voltar pro 70. E aí, eu fiquei, durante muito tempo da minha vida, meu peso normal era isso, 92, 94, 96. Era uma nova realidade pra você, sim. Era uma nova realidade e uma briga diária com essa questão da alimentação, né? Da alimentação adequada, né? Da prática regular de atividade física, porque aí você tem faculdade, trabalho, né? Todas essas coisas da vida te chamando e, até então, eu acreditava que uma limitação pra algumas atividades, né? Porque, assim, eu tinha um joelho operado, eu tinha um tornozelo operado, eu tenho até hoje... O médico falou pra você que isso nunca mais revolta. Falou. Falou, nunca mais é correr. Essa é clássica, né? O médico falou, não, isso aqui você não vai poder correr. Isso acaba com o sujeito. Isso acaba com o sujeito, né? Assim, isso é bem complicado, né? Quando essas afirmações vêm de forma tão contundente de alguém, em tese, com alguma expertise, né? Porque, assim, não é qualquer... Uma certa autoridade. É, exatamente. Não é qualquer pessoa que tá te falando isso. É um ortopedista que virou e falou, olha, você não vai mais correr, você não vai mais praticar judô. E aí, é legal lembrar que, sim, eu voltei pro judô, eu voltei a jogar futebol, assim, eu voltei a fazer tudo, né? Dentro dessas minhas limitações, né? Que, na verdade, elas só eram limitações porque eu não fiz a fisioterapia de forma adequada, porque eu não fiz um fortalecimento, né? Pra me recuperar de forma adequada, né? O que veio acontecendo com os anos. E aí, o esporte que virou pra mim foi a musculação, né? Porque era uma coisa que não exigia ali essa questão do impacto da corrida, não exigia mudança de direção como futebol. Eu até queria... E onde você não sentia também muito o peso do corpo, né? Exatamente. E é isso, você não sente o peso do corpo, você, às vezes, tem aquela confusão de massa muscular com o tamanho. Então, assim, você vai se sentindo bem e vai se acostumando com essa nova realidade. Então, eu, estando acostumado com essa realidade de 92, 96 quilos, eu tava ali fazendo tudo, né? Em 2011, quando eu comecei a correr, eu corri minha primeira meia maratona em 2011 pra 2 horas e 9 e eu tinha 94 quilos. Então, assim, isso, até então, pra mim, o peso, né? O excesso de peso que eu tinha, lembrando que eu tenho 1,68, né? Ele não me limitava tanto, assim. Então, assim, eu conseguia fazer minhas coisas. Eu ia pra cachoeira, eu ia pra trilha, eu ia correr meia maratona. Eu fazia tudo que eu queria, só não fazia algumas coisas que eu achava mais arriscado. O treino ajudou, jogar futebol. Corrida em trilha. Corrida em trilha. Mas até a corrida em trilha, Andrei, eu fiz, eu voltei pra ela em 2015, né? Em 2015, eu fui fazer bombinhas, né? O Indomit bombinhas, foi muito legal também, né? Foi, assim, foi minha primeira experiência de corrida em trilha. Foi um 21 em trilha lá que foi, assim, tinha de tudo. Igual essa Indomit agora, teve muita lama. Lá tinha lama pra caramba, tinha areia de praia, tinha subida, mas... Tinha muito copoia de vaca também? Não, não. Lá não tinha, não. Mas... O que aconteceu foi que, assim, dentro dessa minha nova realidade, eu tinha também os meus parâmetros. Então, quando eu achava que eu tava bem, que eu tava leve, que eu tava correndo bem, eu tava com 89 quilos. Então, assim, eu baixava 2, 3 quilos e falava que agora eu tô bem, né? E aí eu dava uma apertadinha no pace um pouco mais, então, aquela... Meu pace padrão era ali, vamos dizer aqui, 5,55, 6,05, né? Quando eu apertava um pouquinho pra correr pra 5,40, aí vinha uma dor no joelho, vinha uma dor no quadril, aí daqui a pouco eu machucava, ficava uns 3 meses sem correr, de repente 4, aí eu ficava triste, aí engordava de novo, e aí daqui a pouco voltava a treinar, emagrecia de novo, voltava pro padrão, daqui a pouco eu tava bem com 89, aí eu corria pra 5,40 e machucava outra vez. Então, eu acho que de 2011 a 2017, foi mais ou menos isso que aconteceu. Era um treino machuca, era um treino machuca, treino machuca. Isso, era um treino machuca, até porque o... Como você colocou, eu nunca tive, e não tenho ainda, né? Tem uma sementinha sendo plantada aí, mas eu nunca tive essa ideia da performance, de buscar a colocação. Eu sempre fui, que é um lema que você sempre me dá das próprias... Vai lá e se diverte, né? Sim. Eu sempre fui esse cara de... Ah, vou me divertir, vou brincar, vou curtir, vou passear, né? E quando você vai passear, quando você vai sem a pressão do pace, do tempo, da performance, né? Qualquer conquista vale, né? Independente do... Assim, o que vale é o termineio, o que vale é a medalha, né? Sim, cruzar a linha. É a sensação de, cara, eu consegui, né? E a despeito de tudo isso, ou sem qualquer... Sacrifício, né? Porque pra mim nunca foi um sacrifício, né? Correr e ao mesmo tempo beber, e ao mesmo tempo comer o que eu queria. Então eu fazia tudo isso junto, exageradamente, do mesmo jeito. Então tinha hora que eu precisava segurar a onda na corrida, porque eu tava machucado. E tinha hora que eu precisava segurar a onda na bebida, porque eu queria perder um pouquinho mais de peso. Então assim, eu ia equilibrando, né? Rodando os pratinhos ali do jeito que dava. E nisso, sem essa preocupação com o peso. Sim. Mudei de trabalho, mudei de cidade, fui morar em Manaus. Manaus acabou dificultando muito mais essa prática do esporte, pelo calor, pela própria dinâmica da cidade, né? E até pelo meu peso, que aumentou um pouco mais. Mudei outra vez de cidade, fui pra Cuiabá, consegui voltar a correr lá com uma assessoria, né? Mas a questão do peso continuava ali sempre em evidência, né? E sempre ali equilibrando os treinos, né? Assim, a minha limitação de treino era sempre o meu peso que acabava me lesionando, né? Então assim, eu não conseguia, não tinha maturidade pra equilibrar melhor essa relação. Mas pra mim ela servia. Então assim, eu me sentia bem com 89 quilos, com 91, com 93, tava correndo bem e administrando isso tudo, né? E só que em alguns momentos, quando eu ficava sem correr, né? Assim, isso sempre acontecia. Eu tinha quase que uma... Assim que eu machucava, né? E assim, isso era... Olhando hoje pra trás, eu consigo enxergar isso. Eu vinha numa ascendente de corrida, melhorando pace, melhorando tempo, correndo mais, mais volume. E aí prova atrás de prova e tal. Daqui a pouco eu machucava. E aí parecia... Como você vinha nessa ascendente, essa queda parecia muito alta, né? E aí você fica magoado, você fica triste. E onde é que eu descontava machucado, né? Com medo. Com medo, né? Então, foi quando eu tive... Eu acho que acabei ficando um ano sem correr. E aí voltava. E aí achava que tava bem. Daqui a pouco machucava os dois anos. Então foi muito difícil administrar isso tudo. E só hoje eu olho pra trás com essa consciência. Porque até então eu tava lá levando. Não, não dá pra correr. Vou fazer outra coisa aqui. Vou lá pra musculação. Vou ali fazer uma trilha na cachoeira. E por mais que eu tivesse essa questão do peso como central, pra mim, conscientemente, ela não era o limite. Eu sempre achava que, cara, eu preciso treinar mais. Eu preciso fortalecer mais. Mas eu nunca virei a chave de eu preciso ficar mais leve, né? Ficar, em alguma medida, mais saudável pra correr mais longe, pra correr melhor, pra correr por mais tempo. E aí em 2017, Andrei, eu tenho uma foto que eu tava com a Rayane. A gente tava em Trancoso, né? E esse dia foi emblemático. A Rayane e a sua esposa. Vocês estão casados há quanto tempo? A Rayane, a gente é casado há um ano e cinco meses, né? Mas estão juntos aí já é uma história. A Rayane acompanha essa história toda, né? Desde a início. A Rayane tá... A gente tá juntos desde 2009, né? Mentira. A gente... É, não, é isso mesmo. Desde 2009, a gente se conhece desde 2008. Desde 2009 a gente tá juntos. E a Rayane acompanhou todas essas fases, né? Assim, tanto que ela brincou esses dias com um casal de conhecidos. Ela falou assim, não, essa fase aí das ultracorridas aí da Madeira vai passar. Eu olhei pra cara dela assim, será? Né? Mas a Rayane acompanhou isso tudo. Sempre foi muito parceira, né? Sempre incentivou tudo que ela via como mais saudável, né? Como positivo. E eu tenho certeza que foi um... Um grande auxílio. Um grande diferencial que eu tive foi poder contar sempre com o apoio dela, né? Mesmo ela não sendo uma corredora, né? Mesmo ela não sendo uma corredora, né? Então, assim, ela... A gente... Eu monto uma viagem por conta de uma corrida e ela tá junto, ela vai junto, né? E a gente segue. Um beijo pra você, meu amor. Não, não podia deixar de passar o beijinho, né? Não, pode. Mas... Aí em 2017, cara, a gente tava lá em Trancuso. E a gente tava com o meu sogro, minha sogra, né? E a gente tava em família lá. E aí eu acordei de manhã, fui dar uma corridinha na praia. Daquele jeito, corre, caminha, corre, caminha. Depois joguei o frescobol. Depois fui caminhar com o meu sogro. Então, assim, tava todo ativo, só que no meio disso. Ah, toma uma cerveja aqui, pega um coco ali, come uma batata purita acolá e tal. Então a gente passou o dia, amanhã na praia fazendo isso. Depois, na hora de voltar pro centrinho ali, a gente voltou e tava um calorzão. E eu lembro, eu falei, ah, quero um açaí. Aí pega um açaí de 700 ml, né? Porque eu tava me achando o cara da atividade física. Afinal, o atleta, né? Pô, fiz um monte de coisa, eu mereço uma açaí de 700. Exato, eu tinha muito essa coisa do eu mereço, né? E aí, André, a gente bateu uma foto na frente da igreja. Que isso, eu tava muito inchado. Eu tava gigante. Eu não me reconheci nessa foto. Eu não me reconheci. E, por incrível que pareça, eu também nunca tive essa coisa da estética, né? Como um alvo pra mim de, ah, não, tem que ser magro. Porque magro é mais bonito, magro. Isso nunca foi pra mim também um motivador. Tu quis desenhar um tanquinho na barriga. Não, nunca quis. Só que nesse dia, eu olhei essa foto e isso me marcou. E aí, por algum motivo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, comigo, porque isso aqui não tá certo, entendeu? E eu preciso, assim, não dá. Por mais que eu tenha saído pra fazer uma corrida e uma caminhada e tenha me sentido realizado, tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar. Então, foi essa foto. Esse foi o momento da virada. Um dia que pra mim tava ótimo, tava lindo. De repente, eu olhei a foto e falei, caralho. Deu uma bad ali. Deu uma bad total. Isso foi dezembro de 2017. E aí, 2018, eu falei, não, vamos refazer tudo aqui. E aí, foi bem na minha cabeça, né? Claro que eu contei com o parceiro, né? Marcão, meu padrinho também, meu amigo. E a gente foi treinando juntos, mas assim, da minha cabeça, eu falei, cara, não vou correr mais do que 5 quilômetros se eu não perder 5 quilos. Então, eu joguei essa coisa da motivação numa outra linha, né? Não é, eu vou correr 5, eu vou correr 10, eu vou correr. Era assim, não. Para eu correr 5, eu preciso perder 5. Para eu correr 10, eu preciso correr 10. Então, isso foi acontecendo, né? E isso se mostrou muito saudável pra mim. Porque se mostrou mais sustentável, né? Então, eu que já corria meia maratona, ainda que eu, assim, e nessa época eu já tinha uma meia maratona sub 2 também, né? Assim, mesmo pesado, eu tinha uma meia maratona para 1,59, 1,58, né? Ou seja, na minha cabeça, antigamente, não era o peso que me limitava. Então, eu podia. Só que essa ficha mudou. E assim, foi difícil virar e ter que sair para ir para o parque, né? Fazer um deslocamento de 15 minutos para ir fazer corrida com caminhada durante 30 minutos para voltar com o deslocamento de outros 15, né? Então, assim, na minha cabeça isso não entrava, mas eu me forcei a isso. Tanto que eu só voltei a correr 10 quilômetros em maio de 2018. Então, assim, eu fiquei de janeiro a maio fazendo treinos mais curtos que estavam completamente vinculados com a minha perda de peso. Ou eu perco o peso, ou eu não corro essa distância, né? Então, assim, isso foi uma coisa que virou e que me ajudou a dar mais continuidade, né? Para os meus treinos, para a corrida. Trouxe uma progressão mais lenta, né? Para a sua distância, para o estresse que estava promovendo o seu organismo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, isso me trouxe a motivação. Porque como eu queria correr a prova de 10, como eu queria voltar a correr a meia maratona, isso trouxe a motivação que eu precisava também para me regrar melhor na questão da alimentação. E, para mim, foi a fórmula do sucesso, né? Nessa época, eu fiz isso sem nenhum acompanhamento nutricional, apenas com uma e outra orientação que eu já tinha de antigamente de uma nutricionista, né? Então, assim, isso foi muito natural meu. Não, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo aí. Então, eu ia me testando... Diminuir as quantidades de alimento, assim, eu diria. Diminuir. Parou de se presidentear com comida? Parei. E cortei os meus exageros, né? Eu era a pessoa que... A gente está tomando um café aqui, né? Nosso café com açúcar aqui, né? Não, o meu é com açúcar. Ah, você conseguiu sem açúcar também? É, tu não senti o gosto, não. Mais ou menos, mais ou menos, tá... Então, tá contaminado. É, mas... Eu estou sofrendo aqui com esse café com açúcar. Mas, assim, eu era a pessoa que, se a gente estivesse aqui batendo esse papo, eu ainda sou essa pessoa do social. Eu consigo perceber que, às vezes, eu me desconecto. E aí, eu começo a comer aqui. Se a gente estiver batendo papo, tiver um docinho aqui, eu vou ficar petiscando aqui enquanto a gente estiver batendo papo, enquanto tiver luz, enquanto tiver assunto, né? Enquanto tiver ar. É, enquanto tiver ar. E eu sempre fui assim. Então, assim, pra beber eu era assim, pra comer eu era assim. E mesmo sozinho, eu estou aqui. Eu era a pessoa da sobremesa. Então, café da manhã, sobremesa. Lanche da manhã, sobremesa. Almoço, sobremesa. Lanche da tarde, sobremesa. Então, assim, eu precisava de alguma coisa doce pra fechar aquele momento de alimentação ali. Então, assim, eu tomava refrigerante, tomava três a cinco latinhas de refrigerante todos os dias. Eu comia, assim, se eu pudesse, se a gente fosse medir em brigadeiro, provavelmente eu ia comer no mínimo cinco brigadeiros por dia, porque era um pra cada refeição, né? Então, eu era... E eu ainda era exagerado com o tamanho do prato. Com a... Assim, não fazia as melhores escolhas na hora do que colocar no prato. Então, assim, eu sempre tinha esses exageros, que hoje a gente vê nos 100 quilômetros de corrida, né? Se é que a gente pode chamar de um exagero. Mas esse exagero sempre esteve presente. Então, eu sempre fui muito intenso. Só que essa intensidade estava ali na comida e, em alguma medida, eu precisava contê-la, né? E eu fui fazendo isso, aos pouquinhos. Eu cortei essa questão da sobremesa, eu cortei a questão do refrigerante, eu fui dosando a comida. Eu fiz, assim, tem gente que condena, tem gente que aprova, né? Eu não estou dizendo que tem que fazer ou não, mas, assim, eu fui me testando para ver o que funcionava em mim. Então, assim, eu falei, deixa eu ver se é tal desse jejum intermitente. Eu fiz uma vez, achei estranho, fiz outra vez, achei legal, assim. Aí eu combinava um pouco disso com essas outras coisas de segurar onda na alimentação. E isso foi seguindo. E o meu plano, lá em 2018, era, eu só vou voltar a correr meia maratona se eu perder 25 quilos. E isso estava programado, não para 2018, mas para 2019. Então, assim, ah, 2019, eu volto a correr meia maratona. Só que aí bateu outubro de 2018, eu já tinha perdido os 25 quilos. Então, você vê que até esse processo de perda de peso, muita gente faz isso muito mais rápido, né? Às vezes tem gente que consegue fazer isso em 3, 4 meses, mas isso acaba não se sustentando, né? Então, acho que a fórmula que eu acabei escolhendo, ela foi mais sustentável e, assim, eu demorei esses 10 meses para perder 25 quilos e eu já estava bem, já estava acostumado com a minha nova forma de me alimentar. Estava me sentindo muito bem com o meu reencontro com o Amadeu, o atleta do judô, né? Porque aí eu fui batendo 73 quilos, que era o peso que eu tinha na época de competição de judô. E aí eu falei, cara, nem eu estou acreditando nisso. E aí veio a Golden, né? A Golden 4, eu acho que em 2018 ainda era a Golden 4, eu chamava. E aí eu virei e falei, cara, vou fazer essa prova, já perdi os 25 quilos, já estou aqui e tal, não sei o quê. E aí corri super bem, sei lá, corri para quem tinha 1,58, eu acho que meu RP era esse, de repente eu fiz 1,52, 1,51, assim, sem fazer nenhum treinamento específico para correr uma meia maratona, assim, né? Foi só mantendo a constância dos treinos, né? Sim. E a constância dessa alimentação mais equilibrada, né? 2018 foi assim, foi esse momento de virada, de me reencontrar comigo mesmo, né? De ter mais consciência na alimentação, de conseguir dar essa constância para a corrida. E aí eu pensei, pô, dá para correr uma maratona. E aí quando eu pensei isso, eu lembrei, né, do meu primeiro treinador, deixei um abraço para o Juca, né, que falou, você ainda vou te ver correndo uma maratona, né? E aí eu lembrei dele, falei, cara, pior que o cara estava certo. E aí eu, aí foi engraçado, né? Estava treinando para a maratona de Porto Alegre, né, em 2019, e só que a minha primeira maratona acabou sendo aqui em Brasília, porque eu peguei um treino de 32, estava inscrito na prova, falei, ah, vou terminar. 10 quilômetros tinha mais só, né, pô? É, exatamente. Só um quarto a mais da prova. E estava bem. E assim, terminei minha primeira maratona, né, antecipadamente ao ciclo, para 3 horas e 53. Aqui em Brasília, não treino. Eu falei, cara, isso foi incrível. Estou bem demais. É, aí, exatamente, aí estou bem demais e tal, não sei o quê, aí daqui a pouco exagero um pouquinho, machuco uma panturrilha, e tal, não sei o quê, mas assim, o que ficou? Cara, esse é o hábito que eu preciso manter aqui, esse equilíbrio aqui. Achei a fórmula de equilíbrio para mim. Então, assim, é manter a constância na corrida, segurando a onda na alimentação, para não exagerar ali, né? E aí, eu acho que o grande trunfo disso tudo foi conseguir manter essa rotina durante a pandemia, que foi um momento muito difícil para todos nós. Então, assim, eu acho que se essa minha chave não tivesse virado ali em 2018, quem sabe até mesmo em 2019, de repente ainda dava tempo, eu não sei se hoje eu estarei aqui sentado contigo contando a história. Porque se eu não tivesse... Raí. No restaurante? No boteco, a gente conversando? Cara, ia ser bem assim, porque imagina, se eu não tivesse conseguido fazer a minha... essa minha reeducação alimentar, né? Essa... Se eu não tivesse tido esse lampejo de... Eu diria que é um reconhecimento, né? Você se conhecer novamente. Você se reconectou consigo mesmo e encontrou um novo caminho para você levar a sua vida. Acho que o ponto é bem esse. Você viu que existiu uma nova maneira de existir e isso estava te fazendo bem. O grande problema que a gente tem normalmente nessas mudanças de hábito foi realmente o que você fez, o que você realizou. Porque isso vem muito antes de performance, de tempo. É o hábito. O hábito do exercício, aquela meia hora, é o compromisso, é a consistência. Depois que já tem o compromisso e a consistência, você alcança qualquer coisa, né? Você consegue ir além. Só que a gente também precisa pensar um tanto no caminho, nas ferramentas que a gente utiliza para atingir os objetivos, porque a gente já tem os quadradinhos ali a serem preenchidos. do compromisso, da consistência, da consciência de uma nova maneira de ser, mas o como fazer também. O planejamento para a estruturação do treino. Você veio vindo aí até a sua maratona de 3,53, uma boa, tranquilão. E como é que você caiu de paraquedas aqui no Corrida Perfeita? Aí vem essa história da pandemia, né? Que eu estava entendendo, porque foi... Eu já seguia teus vídeos, já seguia o canal, eu já tentava levar isso para a minha corrida, né? Uma e outra coisa, né? Assim, não... Você acaba que leva, mas isso acaba se perdendo quando você não está com isso na sua rotina, né? Então, assim, eu levei. Como eu disse, se eu não tivesse virado essa chave antes da pandemia, dificilmente eu teria virado na pandemia. Eu acho que a pandemia, assim, ela foi difícil para todo mundo e ela teria agravado ainda mais essa minha situação ali de... Essa minha relação com a comida, com a alimentação e com a atividade física. E... Só que foi o contrário. Eu já estava muito bem do ponto de vista da reeducação alimentar e do ponto de vista da constância na atividade. Então, a pandemia reforçou esses hábitos que eu tinha acabado de reinstalar, de reconhecê-los em mim, né? E aí eu me mantive treinando, né? E assistindo os vídeos. E logo no início do ano, acho que foi no início de dois mil e... Vinte. De vinte. Você fez aquele... É, a gente rolou o training camp. A gente fez um training camp, né? Isso, foi exatamente isso. Em janeiro, né? Em janeiro, né? Então, assim, eu já acompanhava tudo assim que saia o training camp. Falei, pô, eu quero isso, né? Eu quero isso para mim. E aí foi uma experiência super legal. A partir daí eu falei, não, vou... Vou investir nisso porque eu estou vendo que é isso que eu quero, isso vale a pena, isso vai agregar muito para mim. E de fato, agregou, né? Assim, eu passei a ter toda essa biblioteca do Corrida Perfeita à minha disposição, né? Com os vídeos, com os exercícios, né? Com a prescrição de treinos, né? Até então eu tinha assinado o Plano Essencial, né? Só que eu usava muito pouco, né? Porque, assim, primeiro porque a gente estava naquele momento de pandemia e aí as saídas estavam restritas. Então, assim, eu consegui manter o mínimo de atividade ali, só que esse mínimo que eu consegui manter, eu queria também ter alguma liberdade, né? Porque, assim, a gente já estava muito enclausurado ali por conta da pandemia. Então eu treinava da minha cabeça, aí eu sentia uma dorzinha, eu ia lá, olhava um vídeo, falava, ah, isso aqui que eu estou fazendo errado. Aí daqui a pouco eu, ah, o que eu faço? Ah, vou fazer um treino intervalado assim, assado. Então, assim, eu fui bebendo dessa fonte de conteúdo do Corrida Perfeita ao longo de 2020 inteiro, né? E fui treinando, fazendo meus treinos na minha cabeça, né? Eu sabia que eu tinha que variar, afinal, eu não era um corredor novinho, não que eu seja um corredor experiente, mas desde 2011 eu já corri e já treinava corrida, né? De 2018 até 2020 eu estava treinando com mais consistência, com mais, assim, então eu sabia mais ou menos o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Não necessariamente o que eu tinha que fazer ou o que era para ser feito, mas eu sabia o que eu podia e o que eu não podia. Ah, não posso exagerar aqui, ah, eu preciso variar o treino, ah, então eu ia juntando essas mini-fórmulas e 2020 foi assim. E eu consegui me manter correndo bem em 2020. Um marco para mim em 2020 foi que teve uma hora que eu fiquei de saco cheio da corrida e aí eu falei, não, eu preciso fazer um negócio diferente. Eu falei, cara, vou correr todos os dias do mês de julho. Aí eu fiz isso em julho de 2020, só que eu falei, não, mas... Isso o Cristiano de saco cheio da corrida. É, mas eu... É, mas foi até como você colocou assim, foi... Um refeito rebote. Foi buscar uma disciplina, porque assim, se eu, assim, não, peraí. E até hoje eu uso, tenho alguns colegas que ficam, ah, vou voltar a correr, vou voltar a correr, quero correr 10K, vamos sair para correr 10K. Eu falo, cara, para com isso. Vai correr meia hora. Faz meia hora hoje, faz meia hora na quarta, faz meia hora na sexta, e no domingo a gente conversa. Entendeu? É melhor feito do que o perfeito, né? E esse até é um mantra que eu levo, assim, da corrida, do treino, para o trabalho, do trabalho para a corrida e vice-versa e tal. Mas aí eu virei e falei, cara, vou correr todos os dias, só que eu vou correr, eu preciso dosar isso para não me machucar. E aí deu certinho, eu corri os 30 dias do mês de julho, todos os dias, 7K, só que um dia eu corri devagarzinho, outro dia eu corri mais pegado, outro dia eu fazia intervalado. Então eu fui variando os treinos de maneira que eu corri, e aí eu falei, caramba, deu certo, que legal e tal. E ao mesmo tempo, tendo ali de novo as ferramentas ao alcance. Mas isso também me traz uma coisa na cabeça que é interessante. Essa frase é uma frase célebre do Steve Jobs, o cara da Apple, que revolucionou a tecnologia e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, e se tivesse sido o Sérgio Nair que tivesse dito essa frase? Sérgio Nair, não sei se você se lembra, é aquele cara que construiu aqueles prédios que desabaram lá no Rio de Janeiro, antes feito que perfeito? Mas peraí, o negócio tem que ser sustentável. E dessa mesma forma, a gente tem que ter as nossas referências. Onde é que você está se referendando sobre esse antes feito que perfeito? Porque acabou se tornando uma frase séria porque foi o Steve Jobs e o cara fez o que fez. Então, não é porque o cara fez o que fez que tudo é o certo. A gente tem sempre que mensurar essa situação do antes feito que perfeito. e é o que a gente até traz com esse perfeito, corrida perfeita. A gente muda um pouco o entendimento, então o nosso entendimento é que a perfeição é muito mais uma busca do que um ponto final. Então, como a gente está falando do processo de treinamento, a realização do treino, é sempre interessante que a gente tenha um foco no que está sendo treinado ali em cada momento. Mas de certo, um treino feito é muito melhor do que um treino não realizado. Um treino ruim, muitas vezes, é melhor do que um treino não realizado. Mas quando a gente chega num parâmetro que muitos atletas chegam, que é o machucar, você não consegue nem mais realizar. Então, o antes feito que perfeito, calma lá, vamos tomar cuidado com essa frase, ainda mais levar para o nosso corpo a realização de uma atividade que a gente não está preparado para realizar, porque senão a gente acaba se frustrando. Eu não sei você, mas eu vejo muita gente se machucando por conta de treinos que não são os adequados, fugindo da programação de treino. e eu acho que você viveu um pouco disso nesse ciclo, não foi não? Vivi também, vivi também, mas eu acho que você tem toda razão quando você puxa a orelha nessa questão do antes feito que perfeito. Eu nunca tinha pensado no antes feito como fazer mais do que devia. Sim. Mas eu sempre pensei, cara, no mínimo eu vou fazer algo, mas sempre tendo como baliza o que está ali prescrito, o que está ali. A referência. Isso. E a minha questão com isso, a minha luta pessoal com isso, Andrei, é uma coisa de perfeccionismo, né? Então, assim, eu tenho esse defeito, muita gente até pode achar que é. Eu tenho um defeito de ser perfeccionista. Não, mas isso é um puta defeito, cara, porque isso atrasa a sua vida de um tanto com muitas coisas, né? Eu sei, porque essa perfeição existe, perfeição é morte, você fica se enrolando numa coisa que não é palpável. Isso potencializa procrastinação, isso potencializa, né? Várias outras coisas que às vezes você esconde elas, né? Nessa linha do, não, peraí, tem um momento certo e eu sou muito assim, né? Assim, fazer meus processos, às vezes, não, peraí, esse tempo que eu tenho aqui não dá, então eu preciso reservar um outro tempo, porque eu preciso de um tempo inteiro para fazer do jeito que eu quero que saia. E se você não tiver esse tempo, você nem começa a fazer. Exatamente isso, exatamente isso. E aí nessa linha, por exemplo, a corrida me ajuda muito a pautar as outras coisas da minha vida, né? E assim, às vezes até eu faço as observações lá no Training Picks contigo, que é assim, cara, eu não tinha tempo, mas o tempo que eu tinha eu consegui fazer isso, então eu cortei o aquecimento, cortei não sei o que lá e fiz menos dois tiros, mas assim, tá aqui, tá entregue, foi o que deu para fazer. Sim. Porque se eu tivesse esperado ter toda a janela de tempo para o treino, para fazer o que está, para fazer o que está lá, eu não ia conseguir. Sim, justo. Mas essa discussão, ela é muito legal e ela volta numa frase que você gosta de falar, você quase quis falar ela ontem, você acha que você falou ela ontem no CP Responde, né? Depende de quem você é, de onde você está e onde você quer chegar. Então, essas variáveis vão se se comunicando. Sim, vão se ajustando diariamente. E aí, voltando para 2020, né? E 2020 tem um negócio muito legal porque eu acho que essa ideia, ainda que de forma inconsciente, essa ideia de 100 quilos a 100 quilômetros, ela pode ter surgido ali, né? Embora eu só tenha visualizado mesmo ela no passado, né? Mas em 2020, né? Minha mãe faleceu em 2020 e logo depois que ela faleceu, eu tive, assim, de novo, eu me voltei para a corrida, fechei um pouco mais para a corrida e eu encontrei um grupo aqui no Distrito Federal, né? Um grupo, um coletivo de trilha mesmo, uma galera, assim, super variada, corredores de trilha do DF, né? Um abraço para o Johnny aí, para o Flávio, né? Marlene, Rogelino, a galera toda aí, assim, a galera top mesmo. E, assim, eles me colocaram, assim, eles trouxeram uma nova visão para a minha corrida, uma coisa que, assim, eu tinha vivenciado lá em 2015 no Indomit, que era correr na trilha, mas eu nunca tinha pensado que isso podia ser parte do meu dia a dia, né? De, uma vez por semana estar na trilha, né? E, de repente, assim, é um grupo de WhatsApp que você tem trilha toda semana, se bobear, tinha uma galera na trilha hoje de manhã, um camarada que vai para a trilha, né? É, sexta-noite. É a importância da comunidade, né? Exatamente isso. Apoia bem na sua comunidade. E aí, eu cheguei lá e vi pessoas de diferentes níveis sociais, né? De diferentes, com diferentes experiências e currículos de corrida, e todo mundo ali se propondo a estar na trilha, a se superar, a correr, a fazer o seu treino dentro do que cabe, né? Com assessoria ou sem assessoria, mas, assim, todo mundo voltado para estar uma comunidade da corrida junto, vão correr na trilha juntos, né? E aí, eu falei, cara, isso é bom demais. E aí, eu comecei a voltar para a trilha ali, e foi essa mesma galera, né? Nessa vibe de superação e tal, que me conduziu para a minha primeira ultra, né? Que foi o desafio do Outlet, a gente sai aqui do Recanto das Emas e vai parar lá no Outlet Premium, né? São 52 km de rodovia, né? Não é trilha, mas, assim, é a mesma galera, é a mesma vibe, sem nenhuma intenção de performance, sem colocação específica, sem premiação, sem nada assim, ó, cara, você quer ir, vamos, você quer fazer em dupla, quer fazer em trio, quer fazer em quarteto, junta a sua galera e vamos, quer fazer de bike, vamos, só vamos todo mundo se superar, né? Então isso foi muito legal, e aí foi isso que falou, cara, mas será que eu estou treinando certo? Aí entrou o Amadeu Perfeccionista para falar assim, não, mas, peraí, são 50, não é uma maratona que eu corri ali outro dia, não é, pô, e eu, vem essa coisa de machuca, não machuca e tal, não, eu acho que eu preciso melhorar em alguma medida essa minha questão do treino para permitir que eu siga correndo igual, eu vim até agora, tudo bem, eu consegui vir esse ano de 2020 sem me machucar, mas eu também não estava correndo, não estava querendo correr ultra, né? Então assim, será que vai, não vai ser mais perigoso se eu de repente fizer isso por minha conta? E aí foi quando a gente conversou, né? Para o plano personal, né? E eu estava lá, pô, será que, será que eu sou digno, né? De ser treinado pelo Andrei? Será que, será que, será que vale, né? O, 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 o valor do personal, será que eu preciso? Então assim, eu estava cheio de dúvidas, mas eu falei, cara, vamos, né? Aí o, o Thiago falou, não, eu vou conversar aqui, a gente resolve tudo e tal, não sei o que, e aí a gente sentou para conversar, né? Você fez minha avaliação de corrida, deu uma olhada no tempo, você podia estar treinando um pouquinho melhor, mas acho que dá e tal, não sei se você vai lembrar dessa conversa que a gente teve, né? E aí faltando um mês, né? Eu falei, não Andrei, eu queria correr 52, né? E aí você falou, só vamos, né? Só vamos, e aí, é, é, e a sua frase que marca, né? Cara, é isso que você quer? Então vamos, pode deixar que eu vou, eu vou apertar os treinos aqui, dá um jeitinho aqui, né? E foi engraçada essa nossa relação que surgiu ali, porque ela surgiu, assim, foi muito legal, até a forma como o treinador, né? No caso você virou e falou, não, cara, o treinador sou eu, né? Assim, porque eu cheguei com a ideia de que assim, não, agora, tudo que eu fiz eu já pensava, agora eu só preciso polir, né? Como se o necessário fosse só fazer o polimento, né? E aí, você até me deu acesso, cara, confia, velho, você não me contratou, não contratou? Não contratou pra isso? Confia. E aí eu entregava os treinos naquela semana na força do ódio, assim, tipo assim, cara, se eu me machucar, o que eu tô fazendo, cara? Fazendo esses treinos aqui, daqui a duas semanas eu vou correr isso? Pô, velho, o cara tá louco? Aí você confia. E aí eu entregava os treinos na força do ódio, pensando, cara, se eu me machucar, ele vai vir. Era desse jeito, Andrei, era desse jeito. E aí, só que eu terminava um treino super difícil, na minha concepção, e era um treino que eu tinha realizado, entregado, e aí de repente, quando eu terminava, cara, dava um boost de confiança enorme, assim, era outro nível. Eu falei, caralho, o treino era super difícil, eu não achava que eu ia conseguir fazer, eu achava que eu ia me machucar, e eu fui lá e fiz. E aí de repente, dois dias depois, o outro mais pegado, o outro mais pegado, não sei o que, quando chegou, 52 saiu suave. Aí eu falei, cara, é fechar o olho e agradecer, e é isso, né? E é se divertir. E aí nessa história, eu corri os 52, aí eu tava pensando em fazer os 60 da volta do lago, aí você olhou pra mim e falou, ó, velho, tu já correu os 52, velho, que 60, vamos pro 100, aí eu falei, então, pô, 100? E aí eu fiquei assim, 100. E isso era final de 2020, teoricamente a gente teria a volta do lago aí em 2021, né? A gente tava esperando ela acontecer, pra eu fazer os 100 quilômetros, e aí eu tava, caramba, será? Não será? E eu fiquei com aquele medo, mas ao mesmo tempo, eu tava me sentindo, como é que eu diria? Provocado. Provocado, mas não era uma provocação de um brother que vira e fala, duvido você correr, né? Até porque esse brother fala isso sem uma responsabilidade, sem compromisso técnico com isso, né? Então, assim, era o meu treinador que tava falando, bora, que tava provocando. Então, assim, em alguma medida, eu olhava pra eles e falava, cara, ele acha que eu consigo, então, se ele acha que eu consigo, tem alguma coisa aí que pode dar certo, né? E aí a gente continuou treinando, eu continuei subindo volume, a gente, assim, e aí eu vim, sem lesão, 2021 a prova não aconteceu, a gente veio treinando, e esses 100 quilômetros ficaram ali na cabeça, né? Ficaram ali na cabeça, aí eu corri uma outra ultra, depois corri mais uma, sempre ali na casa dos 50, 60, e as coisas vinham dando certo, e a gente trabalhando nisso, e eu falei, cara, esses 100 quilômetros vai ficar legal, até que um dia eu me peguei pensando, eu falei, cara, outro dia desse eu tinha 100 quilômetros, e, pô, agora eu já cogito correr 100 quilômetros, e aí eu fiquei pensando, eu fiquei mastigando isso, e até pensei, cara, isso é uma hashtag bem legal, né, velho? De 100 quilos a 100 quilômetros e tal, e eu nem tinha Instagram direito, porque o meu Instagram é do ano passado, né, eu pensei nisso assim, mas sem, cara, que coisa, velho, que virada, assim, eu ficava impressionado comigo mesmo, e eu nem tinha realizado, só de cogitar, que seria possível, que seria possível, que assim, de que eu tava me propondo a isso, e às vezes eu ficava, cara, sabe que não é exagido? Pra que que eu tô fazendo isso? Por quê? Que que eu, é pra quem isso? Qual é o propósito desse negócio? Qual é o propósito? E, se você me perguntar, até hoje, eu sou, cara, não sei, assim, é a minha vontade de, de entregar, de realizar, de fazer, de me manter treinando, pra chegar lá e falar, pronto, tá feito, entendeu? Então, assim, não tem uma coisa maior, não foi uma coisa que, ah, eu queria terminar pra poder fazer isso, né? Esse é um negócio muito que eu, que eu me pego, né? Sobre essas, do porquê fazer, mas eu acho, porque só você vai ter essa resposta, que é justamente o sonhar e alcançar, é você realizar alguma coisa que você achava que era impossível, que era inatingível, né? Falar 100 quilômetros, caralho, só os caras muito doidos fazem isso, e aí você para e pensa, porra, hoje em dia eu sou um cara muito doido, né? Você se coloca numa outra posição, e eu não tô falando de, de arrogância, ou qualquer coisa nesse sentido, porque é você com você mesmo, é você com, há uns anos atrás, se olhando pra você agora, falar assim, caralho, que monstro, meu, o cara correu 100 quilômetros, com 5 mil de ganho de altimetria, 4.200 que foi o Aldatutã, falar, caralho, meu irmão, esse cara deve ser sinistro, esse cara sinistro é você, sacou? Então, nesse sentido, pelo menos é assim que eu penso com os meus botões, das coisas que eu quero realizar, é da forma como eu quero me enxergar, e não necessariamente do como os outros vão me enxergar. Eu acho que essa parada da referência é muito interessante pra gente, pra gente se estimular a sair do lugar e realizar coisas, sonhos, ilusões, que seja o que for, mas que nos motivem a estar em movimento, o principal é estar em movimento, porque muitas vezes a vida estagna a gente, prende o nosso pé em coisas tão mundanas quanto comprar coisas, ter coisas, e muitas vezes não é viver coisas, é viver sonhos. Meu irmão, a gente ficou lá 18 horas no meio do mar, sacou? Lindo disso. É uma realização pessoal que você esperava pra pensar, caralho, 100 quilômetros, meu cara pensa em 100 quilômetros, você sabe o que o cara pensa em 100 quilômetros, sacou? Você sabe que o cara pensa em 60 quilômetros, você sabe isso, porque você viveu isso, não é que todo mundo pense igual, mas você tem o seu pensamento, é uma reafirmação de você como um ser, pra você, o Amadeu dos 8 anos, que eu levo pra frente como atleta, e talvez o Amadeu dos 80, que é com onde você ainda vai chegar e olhar todas as suas realizações, tudo que você viveu. Então, eu acho que é essa, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? O que eu faço? Pra onde é que eu vou? E é por isso que eu gosto de estimular. Pô, já pensou naquilo ali? Você acha que é impossível? Acha que é difícil? Isso vai te causar essa dúvida, esse buscar, esse querer, esse experimento, que a vida é uma experiência, que a gente tem que experimentar coisas a mais, não é ficar sempre fazendo, remoendo as mesmas coisas, porque a nossa memória, quando a gente para pra pensar na nossa vida, a gente só vai lembrar dos pontos onde a vida fez uma curva, né? Onde as coisas saíram da sua linearidade de pagar boletos, e você realizou algo diferente, que por vezes, era algo que você achava que era impossível. E a minha função como treinador é sempre buscar isso dentro do atleta, pra que ele se estimule a viver coisas diferentes, porque é uma relação que eu tenho pra mim do ser humano, como se utilizando a ferramenta que é a corrida, o esporte em si, você gosta, se busca, se testa, se procura, porra, quero subir no pódio, você subiu no pódio, né? Gostou de subir no pódio? Gostou do gosto, não foi? Você ficou passeando quantos dias com a medalha do Tantano, 100 quilômetros? Você levou ela pro restaurante, pra padaria, levou ela pra fazer xixi na árvorezinha, com você, sacou? Você viveu uma nova realidade por orgulho de ser quem você é, e não por uma questão de mostrar pros outros que você é alguma coisa. Você se transformou, essa é a transformação do esporte, e aí que eu coloco sempre a fichinha, ou então eu coloco sempre esse, cara, essa pulga atrás da orelha. Você não tá afim disso? Busca mais. Por que você não quer mais? Por que você quer ficar parado? Por que é só isso? Você acha que você não pode mais? E esse estímulo, essa, digamos, insatisfação pra você se mexer, pra gente não buscar o prazer e as realizações nas coisas que eu não diria que são fáceis, porque comer em restaurantes caros, comer de tudo, não é todo mundo que come de tudo. Pra algumas pode ser uma realização pessoal isso, mas isso também traz coisas deletérias para o nosso organismo. Então é buscar sempre coisas positivas, coisas que você cria na sua cabeça e que te levam pra frente. Mas a gente também tem que colocar na mesa que uma coisa que é verdade, que nem tudo são flores. Não foi um negócio de começar o treinamento e não acontece nada. Porque dentro do treinamento acontece uma vida. A gente pode ficar doente, a gente pode ter uma sobrecarga no trabalho, pessoas da nossa família podem precisar mais da gente e isso atrapalha o treinamento. E o treinamento em si se torna essa coisa tão volátil que às vezes não segura a onda. Essa não foi a nossa primeira tentativa de 100K. Não, não foi. Você quebrou, você não realizou o 100K uma vez. E eu falei pra você parar de correr. Porque eu falei não vale a pena. Qual é a razão da gente estar aqui nesse momento? A gente tem que mensurar onde você está e o que vai chegar e quais são as consequências. Conta um pouco de como foi esse caminho pra você. Porque eu tenho pra mim que desistir jamais. Como é que eu vou falar pra um aluno meu desista? Sacou? Porque certo ponto, dependendo do ponto onde você está, e só cada pessoa sabe onde é que ela realmente está, é a razão na qual ela tem que resolver. Não, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Eu acho que primeiramente tem essa questão da gente entender o que é a desistência pra cada um de nós. Talvez no sentido que você colocou, desistir é eu vou largar e eu tenho necessariamente que terminar, independente de condições. Se você não terminar, você está desistindo. Pra mim, eu não encarei a volta do lago do ano passado, os 100 quilômetros, o fato de não ter concluído como uma desistência. Qual foi a minha leitura? Eu entreguei tudo que eu tinha pra entregar, com dor, com remédio, e assim, a duras penas. E se eu insistisse naquilo, depois dessa prova eu não ia ter mais nada. Eu possivelmente poderia não ter mais nada pra entregar e não poderia não continuar correndo. Então, por conta disso, dessa visão de autopreservação, eu pessoalmente eu não entendi o parar ali naquele momento da volta do lago, no quilômetro 81, faltavam só 19, né? Eu não entendi aquilo como uma desistência, né? Porque assim, eu não conseguia, você mesmo falou assim, eu mal conseguia caminhar, né? Eu tentava encaixar uma corrida e eu sentia pontadas, né? Assim, dores enormes no meu, com as quais eu nunca tinha convivido. Então, assim, isso pra mim me acendeu uma luz do tipo assim, pra que isso? Né? Você precisa disso hoje, neste momento, nesse dia, né? E a que preço? Qual seria o preço a pagar se eu tivesse terminado? De repente, se eu tivesse com esse pensamento de eu não posso nunca desistir, né? Na verdade, eu ia acabar usando o terminar a volta do lago como uma forma, como uma desculpa pra ter desistido de tudo que veio depois dela, ou de tudo que viria depois. Então, na minha cabeça, não foi uma desistência, na minha cabeça, assim, foi, assim, eu vejo muito isso, foi um aprendizado que eu precisava ter pra fortalecer mais, pra entregar mais disciplina nos treinos, né? E até pra ter mais, ainda mais consciência consciência da minha corrida, da minha técnica de corrida, né? E, assim, do que que tá acontecendo com o meu corpo ali enquanto eu tô, eu tô correndo, né? Porque a gente vinha de uma, uma crescente muito boa, né? assim, e eu, assim, até, eu ressignifiquei pra mim, porque, assim, eu ouso dizer, cara, eu não tive uma lesão, assim, eu tenho corrido desde 2020 sem lesão, o que, porque, assim, aí vai depender, o que que é lesão, quanto que ela te tira, ou não, e tal, mas se eu tô exagerando, se eu tô deixando de fazer alguma coisa, se eu, se eu não fiz o fortalecimento e por acaso eu me machuquei, pra mim, não foi exatamente uma lesão, foi uma falta de fortalecimento, então, assim, porque uma lesão é um negócio que sairia do meu controle, né? é que eu não consigo controlar e que, assim, agora eu vou ter que ficar medicando e tal, a falta de fortalecimento era algo que estava no meu controle, que eu poderia ter feito melhor e porque eu não fiz, eu não consegui entregar os 100 quilômetros, então, até eu acho que essa forma de enxergar fez com que eu tivesse essa experiência dos 100 quilômetros como um grande aprendizado, então, hoje, eu consigo ter a consciência exata de que a gente fez os 100 quilômetros da Tutã no sábado passado, dia 15, e na terça-feira, né, dia 16, 17, 18, eu já estava fazendo um treino de corrida e depois um treino de fortalecimento, porque eu sei que aquilo ali é essencial para eu manter correndo, então, assim, esse foi o aprendizado para mim da Volta do Lago, né, eu tive, assim, esses 100 quilômetros da Volta do Lago, assim que a gente falou, não, vamos, vai dar, eu já tinha corrido duas Ultras de 60, eu já tinha corrido o Outlet duas vezes, eu tinha corrido várias coisas que, assim, me davam confiança para, cara, eu já cheguei até aqui fazendo isso, tudo que eu estou fazendo, então, assim, abre aspas, vai ser suave a Volta do Lago, aí vem a Volta do Lago e fala, não, não é bagunçada assim não, cara, assim, e aí, tem outra frase que, assim, se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados, então, o que eu aprendi disso foi, não, para eu ter outro resultado que não seja 60, que seja 100, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso incrementar em algum lugar, né, e, assim, foi, a Volta do Lago foi difícil para mim em vários aspectos, né, eu não sou uma pessoa que sou acostumado, assim, eu tenho uma alta resistência para a dor e para várias coisas, eu consigo me manter treinando, focado quando a prova está ali, e três semanas antes eu comecei a sentir um incômodo no joelho, que eu não conseguia entender o que que era, e aí a gente fortalecia, a gente fazia, mas bati um treino longo de novo, eu estava ali, e eu sou resistente a remédio, eu fico assim, não, não está na hora de tomar, peraí, e ao mesmo tempo eu ficava, não, isso é a minha cabeça, que está já querendo me sabotar, me arrumando uma dorzinha, para minar minha mentalidade para a prova, igual aconteceu em outras provas, uma semana antes do Outlet, eu estava com a dor no pé, que eu falava, pô, não sei o que que é, e aí você não, cara, vai treinar, não, ó, já passou o tempo, você tem três dias que está assim, acho que você já devia estar tomando um anti-inflamatório, e tal, não sei o que, então assim, a gente foi conversando, lá atrás no Outlet, eu não conseguia pisar, porque doía a sola do pé, e aí, não sei se você vai lembrar, eu fiz um treino de 12 quilômetros na caixa de areia, né, eu contei, eu contei as outras, eu dei 144 voltas na caixa de areia, porque eu estava focado, e assim, não, não é essa dor que vai me tirar, e aí, essa dor, ela foi exatamente isso, assim, ela foi uma dor que apareceu da cabeça e tal, e eu dei um jeito nela ali e resolvi, aí veio uma outra dor em algum momento, que eu nem lembro qual era, que eu resolvi, aí apareceu essa dor no joelho paladó, e eu falei, cara, isso aqui já é minha cabeça querendo me sabotar, deixa eu continuar treinando, para ver o que vai passar, que vai passar, que vai passar, e no fim das contas, essa dor acabou não passando, né, eu larguei para o 100, acompanhado do, a pessoa que, como é que fala, que talhou esse apelido de formiga atômica, né, o Anderson, né, outro abraço que eu vou deixar para o cara, lá de Goiânia, outra que ele já tinha virado para o cara, sem a tranquilidade, esquece ritmo, larga de boa, vai suave e tal, vambora, vai devagarzinho, que você vai terminar, esquece tempo e tal, e ao mesmo tempo, eu tinha uma outra pulguinha na minha orelha, falando assim, sub-10, né, tem que ser sub-10, então eu larguei com isso, e fui largando, o 100, assim, no dia da largada eu estava bem, com duas horas de prova eu comecei a sentir a dor no meu joelho, eu falei, cara, isso não era para estar acontecendo agora, isso podia acontecer lá na frente, mas, pô, não deu nem 20 quilômetros direito de prova, e eu estou sentindo essa dor aqui, e aí eu, tum, tomei um remédio, né, achei que fosse passar, quando chegou no quilômetro de 60 já estava doendo tudo outra vez, e eu estava ali, só que aí eu estava com a cabeça na missão, falei, cara, beleza, eu não consigo correr, mas eu consigo caminhar, e aí, eu continuei em movimento, focado, tipo assim, vamos continuar aqui, a hora que der para correr, eu volto a correr, e assim eu fui, corre, ai, está doendo, caminha, putz, está doendo mais, arrumou alguém para fazer uma massagem aqui, joga um gelo e tal, então assim, eu usei todos os recursos que estavam à minha disposição, para tentar, né, e o que te deixou muito lento também, te deixou muito lento, é possível, me deixou lento, me deixou, assim, como é que eu diria, foi, é que foi mais tempo em cima da perna, mais tempo em cima do joelho, o tempo foi passando, tanto que a gente foi se encontrar lá no quilômetro 78, se eu não me lembro, e a gente estava fazendo conta, que a prova tinha que completar em 11 horas, Exatamente, e esse também foi um outro, um outro fator que fez, porque eu falei assim, cara, para quê? Porque se é para eu terminar a prova, morrendo de dor, com o possível agravamento de uma, algo que está acontecendo aqui, né, e não terminar dentro do tempo de prova, para quê? Então, isso para mim estava muito claro, né, e aí, eu lembro que a gente até, voltei a correr, assim, foi dura aquela descida dentro do parque ali, foi muito dura, as descidas estavam duríssimas, o final da prova era mais insubida, e eu estava contando com isso, que eu falei, cara, na subida vai dar melhor, né, só que a gente voltou a correr, você estava pedalando do meu lado, e eu disse, cara, observa o céu, você tentou me fazer entrar no modo meditativo, né, que eu, às vezes eu entro de forma automática, você tentou me conduzir, eu fui, mas de repente vinha a facada lá, meu joelho, e creu, né, e aí, eu com toda tranquilidade, eu falei, cara, é isso, eu entreguei o que eu tinha para entregar hoje, é entender por que que eu não consegui entregar tudo, né, e reajustar aqui as velas, para a gente entregar isso sem em algum outro momento, né, e quis aí o universo, quis Deus, quis a natureza, que isso fosse na trilha, né, eu achei isso muito simbólico, porque, eu ainda tenho isso também, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, não é que você vai ficar parado e as coisas vão acontecer, né, mas nada é exatamente por acaso, né, então assim, eu estava treinando bem, faltou um fortalecimento, mas, sei lá, podia não ter faltado, eu podia ter terminado a volta do lago, mas ia ser 100 quilômetros, assim, é, mas é, agora a gente já está entrando num ressignificar as coisas, para contar uma história mais bonita, é, mas, querendo ou não, é isso que vale para a nossa vida, cara, é a nossa narrativa sobre a nossa própria história, esse que é o bonito, né, é, porque no fim das contas, a gente só deve para duas pessoas na nossa vida, é a gente de 8 anos, e a gente de 88 anos, né, o resto é o resto, é como que a gente conta a nossa história, como que a gente vê essa história, e, surgir, né, essa oportunidade na Tutã, que eu lembro também que você não queria fazer o sem da Tutã. Ainda teve isso, é, e, cara, essa questão da Tutã foi, a Tutã, ela flertou comigo, antes mesmo da Volta do Lago, né, mas ela flertou no 75, né, no início do ano passado, acho que você vai lembrar que a gente começou a conversar, e tinha um pessoal lá do, do corredor de trilho DF, que ia para a Tutã, né, iam fazer o 75 lá e tal, e aí eu, a galera me chamando, e eu doido para ir, e ao mesmo tempo, não, pô, mas meu compromisso é com a Volta do Lago, aí eu virei e falei, Andrei, e tem esse 75 aqui, ó, aí você virou e escreveu, cara, é mais difícil do que o 100 da Volta do Lago, aí eu falei, eita, pô, aí eu dei um recuado assim, falei, galera, não vou não e tal, mas assim, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né, por mais que naquele momento, o fato de você ter falado que ia ser mais difícil do que o 100 da Volta do Lago, tenha me, me feito recuar um pouco, isso acendeu a outra chama, a outra coisa que motiva o desafio, opa, mais difícil, difícil eu gosto, difícil eu quero, né, mas deixa isso ali, e tinha uma outra coisa, né, 75 na minha cabeça, né, no que eu tinha desenhado ali pro ano, 75 não é 100, então pra mim, antes era, vou buscar esse 100 aqui, depois eu vejo essa história de 75 na trilha, como é que vai ser, porque eu já tinha feito trilhas longas com o pessoal, 25, 30, mas eu nunca tinha feito sequer uma maratona de trilha, né, então assim, aí eu acho que ia ficar realmente muito fora do, do, do que eu tava treinando, né, pra fazer, e aí a gente continuou focando na volta do lago, a volta do lago não saiu, e ano passado a gente tinha traçado que o objetivo do primeiro semestre era a volta do lago, e no segundo semestre eu tinha me inscrito pra Mons, né, que era os, uma prova de trilha, uma prova de trilha, as primeiras 50, as primeiras 50, primeira ultra, é, uma prova de 53, com 3.400 de ganho, né, uma prova, cara, foi delícia, foi massa, foi minha primeira ultra de trilha, né, super técnica, super travada a prova, né, e que era uma prova que assim, era assim, na minha cabeça, era assim, cara, vai ser massa o ano, porque eu vou fazer 100 de asfalto no semestre, e no semestre seguinte eu vou fazer 50 de trilha, vai ser muito legal isso, só que os 100 de asfalto ficaram frustrados, e aí eu precisava reajustar os rumos, pra falar, cara, eu não posso deixar frustrar os 50 de trilha, então assim, é, o fato de eu ter parado na volta do lago, apenas me fez intensificar os treinos que eu precisava ter intensificado, fortalecimento, mais treino com subida, mais treino com descida, né, que era uma coisa que eu não prestava atenção nessa questão, assim, eu sempre tava olhando muito pra, quanto que sobe, quanto que sobe, tem que subir, mas a gente, eu pelo menos não tinha me dado conta de que não, eu preciso descer também, né, e aí você me chamou a atenção disso, e eu fui super cauteloso, pra Mons, né, quando eu entreguei a Mons, foi uma sensação de realização, assim, enorme, né, que eu falei, cara, não acredito que eu fiz isso, de poder, de poder, de conquista, né, e, e assim, e foi uma prova redonda, né, dentro do que a gente planejou, dentro do que, cara, tem que me poupar aqui, tem que me poupar ali, pra chegar inteiro, assim, pra correr assado, pra não sei o que, e, e eu só queria entregar a prova, né, quando eu cheguei nos 42, né, que segundo a gente tinha colocado ali, era o ponto mais, até ali, assim, tinha as duas subidas do Morro do Barão, que eram, assim, impossíveis, e as duas descidas, né, depois dali, é que a prova ia começar, quando eu cheguei ali, que eu falei, cara, dá pra terminar sub 10, aí baixou o pichinho do desempenho, da performance, pô, eu fui lá e fiz, 9 horas, 58, 59, entreguei o sub 10, e aí foi lindo, porque assim, ficou a prova encaixada, sem dor, sem lesão, sem remédio, dentro do planejamento, terminando correndo, sacou, e tava tudo bem, no dia, na semana seguinte, aí você virou pra mim e falou, agora é a Tutã, né, e aí você, de novo, você me pilhando pro 100, e eu falei, é? então é, e aí a gente começou a traçar essa coisa de vamos pra Tutã, né? acho que é o maior barato, é o maior barato, e aí tem a comunidade toda envolvida nisso, e durante esse período também, uma coisa que a gente tenta trabalhar, é a velocidade, conta um pouco dos seus pb's, conseguiu baixar o tempo no asfalto também, com isso, né, até chegar a Tutã, mesmo sendo, a gente sempre focando nas, nas ultras, você também queria, eu quero fazer essa prova aqui, meu pb, calma, cara, peraí, vamos lá, bora, faz força nessa prova, não faz força nessa prova, que aí vem outra coisa, que às vezes, quando a gente segue uma linha de treinamento, fica meio complexo, ainda mais nessa comunidade, no qual a gente tá em cirílio de corredores, e com um estilo de treinamento diferente, como é que você viu o impacto dos seus treinos, e do que você realizava, com que os outros faziam, né, como é que a galera encarava os seus treinos, quando você falava, conta um pouco da sua experiência, isso é super legal, né, porque, quando você tá no meio do coletivo, no meio da galera, né, e aí, aqui a gente tem vários coletivos, né, isso é super legal, né, assim, tem as meninas, as cabritas, né, tem o pessoal do Trigidiar, tem o pessoal do Cerrado Treio, tem todo mundo assim, tá sempre na trilha, só que é legal, porque assim, a galera vai pra trilha, e acha que todo mundo tem que ir pra trilha sempre, né, assim, de uma forma genérica, abstrata, é assim, cara, vamos pra trilha, não tem por que você querer ir pro asfalto, né, então, você percebe que existe um olhar torto quando você diz que você não vai pra trilha tal dia porque você tem que seguir a planilha, ou quando você fala, não, esse dia não dá pra mim, ou quando você vira e fala, não, eu preciso fazer uma trilha mais difícil do que essa, você percebe que algumas pessoas ficam assim, tipo, mas precisa? Mas pra quê? Mas por quê? Né? E eu nunca me incomodei com isso, mas eu conseguia perceber isso, né, que assim, é, mas era ao mesmo tempo que eu conseguia perceber, sempre que eu tava na trilha, sempre tinha um colega e outro que, às vezes eu já falava, pô, você tá correndo muito, você tá correndo bem, pô, você tá subindo bem e tal, não sei o quê, por mais que eu não estivesse sempre na trilha, né, e como eu sou um curioso, nato dessas coisas de corrida, né, e acompanho tudo, eu, assim, eu prestei, eu já sentia isso naturalmente, que a forma como eu treinava de asfalto, os treinos de velocidade, né, e os treinos de variação de velocidade, né, isso tudo, é, virava um, uma potência a mais dentro da trilha, né, e é óbvio que tem especificidades que eu ainda preciso, melhorar muito na trilha, minha técnica de descida, né, muitas vezes até a, sei lá, técnica de bastão, subir um pouco melhor também, então, assim, existe uma, uma série de, de valências que, que, específicas que precisam ser trabalhadas, mas o, o meu sentimento era de que, assim, cara, muito do que eu faço no asfalto ou na esteira, é que tá me conduzindo bem na trilha, né, então, assim, como você falou, de repente, assim, eu tava fazendo o meu, meu, meus RPs, né, meus PBs, né, em prova, assim, que eu falei, cara, assim, eita, não imaginei que eu fosse fazer isso, e na minha cabeça, aí, eu nem tava treinando pra isso, imagina se eu estivesse treinando só para isso, né, então, isso era muito legal de, de perceber, né, é, ano passado, né, a gente, é, eu tinha, porque, a gente terminou a Mons, e eu pensei, cara, agora acabou meu, meu ciclo de trilha, né, a prova principal, então agora vai ser mais tranquilo e tal, mas aí novembro tinha a, a BSB City, né, que é a meia mais rápida aqui de Brasília e tal, e de repente, aquela pulguinha lá de trás, e você vai lembrar que a gente já conversou disso também uma vez, que o Amadeu que chegou conversando com você, quer correr tudo, né, quer correr trilha, quer correr montanha, quer correr Boston, né, e aí, como é que concilia isso tudo? Eu não sei, tu te vira e tu concilia isso aí, entendeu? A gente vai, eu só, eu só me inscrevo nas provas e põe no calendário, o resto é contigo. Sim. Mas aí, esse bichinho da velocidade que eu tenho, que, assim, muita gente não tem, não tem problema nisso, né, mas eu ainda tenho isso, ele bateu e eu falei, cara, será que dá pra fazer e tal? Você vai, puxa, dá pra fazer não sei o que, e de repente eu tava fazendo uma hora e trinta e um, numa meia, né, assim, tomo, eu falei, caramba, e não foi a coisa mais difícil do mundo, saiu até naturalmente e na minha cabeça, cara, e eu nem tava treinando pra isso, meu foco era outro, e de repente eu tô lá, e aí duas semanas depois, eu corro uma maratona passeando pra três horas e trinta, né, e assim, e nem tava treinando pra isso, e nem tava fazendo força assim, né, e aí quando eu vejo, cara, é, essa, essa dose do treinamento, ela tá tão justa pra mim, que eu tô correndo bem no asfalto, que eu tô correndo bem na trilha, e que eu tô atendendo as minhas próprias expectativas, então assim, não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não sei o que, mas cara, dentro do que eu me esperava, é, do Amadeu que eu, que eu queria na corrida, pô, eu já passei muito, um Amadeu de 100 quilos, é, o Amadeu de 100 quilos, nunca se imaginou correndo uma meia pra 1,30, e hoje, se eu olhar e conversar com você, e falar, Andrei, eu queria que a gente buscasse um sub 1,30, tenho certeza que você vai olhar pra mim, vai dar uma apertadinha lá, e de repente isso vai ter entregue, entendeu? Não, isso vai rolar. Aí, aí, ó, é, mas, assim, é, o ano passado foi um momento pra mim, assim, a volta do lago foi uma frustração no primeiro semestre, mas o segundo semestre foi incrível pra mim, e a minha leitura é, eu precisei passar por essa frustração, pra que o segundo semestre fosse incrível, porque aí teve a Mons, aí teve o RP na BSBCIT, aí duas semanas depois teve a, a Maratona de Brasília, que, assim, foi um passeio, assim, e uma semana depois da Maratona de Brasília, teve a volta do Cerrado em Goiânia, que eu corri 56 em revezamento, mudando trecho, aí ficamos em terceiro lugar de dupla, lá com o Anderson, né, uma semana depois, eu fui correr o Outlet, 52km, então, assim, eu fiz três provas de mais de 40km, em três finais de semana, e saí ileso, sem nenhuma lesão, assim, ó, assim, e até poderia ter ido correr mais, assim, na última semana do ano, acho que eu fiz uma trilha de 30km lá na Fercalps, né, que é o nosso treino com mais altimetria aqui em Brasília, né, que tem, fiz um treino de trilha super difícil, e assim, e a sensação era, cara, o corpo tá forte, o corpo tá bom pra isso, e eu não consigo dissociar esse corpo forte, corpo bom pra trilha, bom para asfalto, dessa, dessa dose certa de treino, né, e sempre, e até você falou isso ontem no CP Responde, se você olhar meu volume semanal, eu não tenho um volume absurdo semanal, de 80, de 100, Chegou a correr quanto pra fazer esse 100, de 100 quilômetros? Eu acho que fazer o 100, André, a gente chegou a 76, a gente não chegou nem nos 80, mas aí, Na semana, na semana, eu acho que a gente não chegou nem, mas aí, a culpa de não ter chegado nos 80, 80 e pouco, foi minha, porque eu acho que eu, eu perdi algum treino, alguma coisa, mas assim, a gente não chegou nem perto de fazer 100 quilômetros na semana, né, mas a gente tinha fortalecimento sempre, pelo menos duas vezes, por semana que tinha três vezes, uma combinação de fortalecimento com uma corrida logo depois, ou, E o fortalecimento, você fugia muito do que tem lá no Corrida Perfeita, no aplicativo, nossos treinos ao rio? Não, ou pior que não, e eu ficava morrendo de vontade de fugir, e você virava pra gente e falava, cara, faz um treino ao rio, faz o feijão com arroz, faz, faz isso aqui, mas faz bem feito, e aí eu fazia só isso, inclusive eu continuo fazendo só isso, né, assim, o meu fortalecimento hoje, até um colega me perguntou esses dias, um colega do Corrida, cara, me passa a sua planilha de fortalecimento, ele falou exatamente assim, eu falei, velho, você não vai acreditar, ele falou, como assim, você não fortalece o final? Pelo contrário, eu fortaleço, mas não tem planilha, como assim? Eu falei, cara, eu faço isso aqui, é a aula ao vivo do Corrida Perfeita, duas vezes por semana, né, a aula ao vivo, entre aspas, agravada, né, graças ao Guga aí, valeu Guga, né, mas assim, é isso, duas vezes por semana, em regra, né, em alguns momentos a gente mete a terceira vez por semana, e o que eu faço a mais, é acrescentar um peso, então ontem estava lá, eu tenho um querobelzinho em casa, e aí eu acrescento esse peso de vez em quando ali, dependendo do dia eu ponho 14, dependendo do dia eu ponho 10, né, e quando eu não faço a aula ao vivo, os exercícios que eu faço, são do fortalecimento para iniciantes, eu não chego nem a fazer o fortalecimento para intermediário, para isso, né, então assim, é, para mim é uma coisa muito louca, é um negócio assim, fala, cara, cara, é só isso aqui, ó, não, não, não tem complexo, não precisa de nada muito complexo, ninguém está reinventando a roda, mas se fizer o básico bem feito, que é o que está lá no, disponível no aplicativo, né, é, você já vai, assim, a minha, minha percepção, minha auto-percepção de como eu melhorei, né, só com o fortalecimento básico, foi assim, foi absurda, foi assim, foi, cara, e aí hoje eu fico nisso, falei, não, ah, não dá tempo de fazer os 45 minutos da aula gravada, ah, vou lá e vou fazer saci, pega pé, foi, anotei no, no TP, foi o que eu fiz ontem, saci, pega pé, afundo com flexão plantar e sumou com salto, foi isso, assim, com querubazinho e pronto, para dar o estímulo, para dar o estímulo, mas, é isso, eu acho que, então esse negócio não tem muita complicação, né, Madel, correr 100 quilômetros dá para qualquer um, tá fácil, dá para chegar lá, bater os RPs, só felicidade, Andrei, assim, é, cara, tem várias perspectivas, né, assim, começa do, aí vamos filosofar, né, o que que é correr 100 quilômetros, porque não é só corrida, tem caminhada, tem trek, tem escalada, né, o que você quer, é, exatamente, o que você quer nesse censo, você quer performance, você quer finalizar, se você tem 24 horas para fechar a prova, que é o caso da, da Tutã, você precisa fazer 15, 16, que foi o seu caso, 18, que é o meu, 15, 59, é, 15, 59, não pode tirar não, 18 e 10, que foi o meu, entendeu, 20, 23, cara, você percorreu do mesmo jeito, e o que importa é o que isso significa para você, então assim, eu, em nenhum momento, e aí isso é meu, eu, a minha competição é sempre comigo, né, eu sempre olho para mim, e de vez em quando, assim, quando você está bem, você olha para os outros, você fala, cara, aqui dá para passar, aqui dá para ir além e tal, isso foi uma coisa engraçada, que aconteceu lá no Tamp, já, já eu cheguei nessa parte, mas assim, eu acho que, é para qualquer um, desde que haja uma dedicação, aos treinos para isso. É para qualquer um, que queira, né, isso, você tem que querer, e o querer, vai além do estado mental, acho que o querer, ele precisa estar alinhado, com a coisa do físico, né, fazer um paralelo, é igual estudar para concurso, e passar em concurso, não basta querer, o ponto filosófico, é que tudo começa com querer, você tem que querer, e a partir do momento que você quer, você busca ferramentas, e caminhos para realizar, que no meio do caminho, a parada vai ser difícil, vai ser dura, e lá vai ser perguntado de novo, você quer mesmo? Você quer isso? Aí você fala, eu quero, então eu vou. Aí a gente vai para a frase filosófica, porque para todo mundo que tem um porquê, ele arruma um como. Se você tem esse porquê do seu querer, a sua, como eu posso dizer, tá fugindo a palavra, realmente, por que você quer realizar esse negócio, o objetivo pelo qual você está, um sofrimento, um propósito, exatamente, eu vou fugir da palavra do propósito, se você tem esse propósito, desse seu querer, você vai aguentar qualquer coisa, só que é interessante a gente ter a inteligência de usar as ferramentas de maneira adequada para que você realize isso, sem ter que se esfolar tanto, né? A gente tem várias maneiras de realizar alguma coisa, então a busca pela ferramenta mais interessante para você, que se encaixa com as suas habilidades, ou até mesmo ganhar e gerar novas habilidades, transforma esse querer em realizar. É isso. E assim, o querer, o propósito, você precisa transformar em ação, né? Sim. Planejamento, técnica, método, né? E aplicar a disciplina em cima disso daí. Porque se esse querer for raso, se esse propósito for raso, na primeira dificuldade, você abandona, você fala, ah, não é isso que eu quero, não, tá sofrido, não, tá difícil, então assim, é isso, o querer é o primeiro passo, né? Sim. E aí, daí pra frente, você vai fazer o que é necessário. Então, eu queria o 100, não deu certo lá na volta do lago, e aí, não, peraí, então eu preciso de mais fortalecimento. O que que precisa? O que que precisa? Eu poderia ter virado e falado, ah, cara, 100K lá é pra mim, vou ficar aqui, nessa zona aqui. Isso. Né? E até antes da volta do lago, você me deu uma provocada, de um jeito que eu, eu fico brincando, acho que o Andrei tava certo, né? Porque eu tinha corrido os 63 da ABSB Ultra, né? Em abril de 2022, e corri do jeito que eu corro, né? eu tenho, eu tenho uma dificuldade, você já percebeu isso? Eu não sei exatamente fazer força, ou eu não consigo, ou eu não quero, ou eu, tipo assim, ah, pra que fazer força? Eu não consigo ver sentido em fazer tanta força assim, tanto que quando eu corri pra uma hora e 31, que eu cheguei, você olhou meus batimentos e falou, cara, você não fez força, né? E assim, mas isso é meu, porque assim, pra mim não tem sentido, sei lá, pra mim não tem... Você parou, você ficou 20 minutos fazendo massagem lá na Tutã, gravando vídeo, conversando com o pessoal. Mas é a parte do divirta-se, né? é. Mas o divertido também pode ser, divertido fazendo força. É isso, mas e foi, lá na Tutã foi, mas o, eu lembro que você falou pra mim assim, quando eu terminei a BSB Ultra, você virou e falou assim, cara, você não prefere fazer os 60 da volta do lab, fazer mais forte? Aí eu olhei pra você e falei, vai ser menos divertido. E aí depois que eu, que eu tive que parar a prova, eu fiquei pensando, pô, eu acho que teria sido mais divertido fazer os 60, né? Mas é isso, tudo é aprendizado, né? E aí a gente vai, né, tentando melhorar, né? Cara, e aí vindo, chegando, né, passando toda essa fase, em dezembro eu tava bem, e a gente tava bem, e a gente tinha uma meta do semestre, que era a Tutã, né? E eu falei, cara, essa é a meta. E aí a gente colocou algumas provas de treino no meio do caminho, né? Um treinozinho de luxo. Eu fui pra Argentina, né? A Argentina foi, foi uma aprovação, né? Foi um... Você me apresentou um calendário gigante, eu quero fazer isso, esse, esse, parece criança em loja de brinquedo, né? Eu quero esse, 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 esse. Não, e a Argentina chegou de última hora ainda, né? Porque por enquanto era, não, em Dômit, né? Um mês antes e depois o sem da... Não, ainda tem corrida de 50 quilômetros no carnaval que vai lá e não, vou fazer 50k aqui, vou fazer esses 42 ali. Tem isso. Né? É, e te vira, né? Vamos. Assim, a sacanagem é assim, tô pagando. Mas, cara, a tutã, a largada da tutã, ela foi precisada de muito aprendizado, né? Aprendizado prático, né? Na hora de estar na trilha, de passar perrengue, de sentir dor, de não sentir dor, de saber que tinha abandonado, de treinar, de acordar cedo e tal, mas na hora que eu tava largando lá, foi só diversão, cara, a gente largou ali, e aí, diversão total, curtindo a prova, que percurso incrível, hein? Aquele percurso foi lindo. Fantástico. Lindo. E aí, eu tava correndo a prova, e o sentimento que eu tava correndo era, cara, assim, isso tá até no próximo post que eu vou fazer, assim, teve uma hora que eu tava assim, ó, só tinha de ser com você, havia de ser com você, não você, Andrei, mas você, tutã, entendeu? As loucuras que vêm à cabeça, né, cara? Porque ao longo das outras maratonas, as pessoas, talvez, não entendam porque nunca o fizeram, mas o Ranias High, né? Irmão, tu fica doidão, tu se diverte, tu vai lá longe, tu vem, e é uma tanta coisa boa, e fica marquelando umas músicas dessas, vem uns negócios loucos, assim, que fazem um sentido pleno na sua vida. Exatamente, cara, assim, foi uma jornada, assim, inexplicável, eu não consigo, assim, eu tenho flashes de alguns momentos que eu tava ali pensando isso, aquilo, outro, não sei o quê, mas, pra mim, em nenhum momento, por exemplo, é, eu cogitei, desistir, por exemplo, assim, em alguns momentos, tava mais difícil um pouco, que tive um pouco dolorido e tal, mas, assim, é, o que a gente planejou antes da prova foi fundamental, né? A gente sentou, a gente olhou a ultimetria, né, e falou assim, cara, a prova começa aqui, ó, eu tenho que chegar inteiro aqui no 57, porque é ali que começa. cara, isso é tão redondo, tão redondo, que, assim, eu cheguei no, quando eu cheguei no 57, eu falei, meu irmão, agora acabou, e faltava 40 ainda, velho? E olha a mentalidade, onde tá, cheguei no 57 pensando, agora acabou, agora já acabou, entendeu? Só pode dar mais seis horas de corrida. É isso. Não, mas, e foi exatamente isso, eu falei assim, cara, porque daqui pra cá é difícil assim, daqui pra cá é difícil assar, tem que poupar, na primeira parte era subida, que a gente não podia se cansar muito, na segunda parte era os downhill, tudo que não podia arrebentar as pernas, né? E aí na terceira parte, que eram os 40 finais, cara, era só correr, né? Só correr, né? Depois de ter, já ter percorrido o 57. Mas, eu acho que essa, o planejamento foi fundamental, né? Ter conseguido, né? Atender o que a gente planejou. A gente falou, ó, tem que subir ali os 30 pra, até 5 horas e meia. Não fazer muito mais forte que isso, pra não chegar cansado, e não fazer muito mais lento, pra depois não ficar tão lento. Eu cheguei lá em cima com 5 horas e 5, se não me engano. Foi assim, tum, foi 5, 5 horas e meia era o que a gente tinha planejado. E quando olhou no papel, parecia loucura, né? Exato. E quando a gente olhou no papel, eu falei, cara, é isso? É, não, é isso. Beleza. Aí a segunda parte, eu fui indo, e quando eu me vi empolgado, vou segurar a onda, porque não é o momento ainda. E aí eu fui segurando a onda, tal. Quando eu cheguei no 57, cara, eu falei, cara, aqui começa. E aí a minha mentalidade, só que aí eu cheguei, e aí é o que você falou, Assim, eu demorei, eu marquei, eu fiz os labs pra saber quanto tempo eu demorou. Eu demorei cerca de 15 minutos no primeiro ponto de apoio, lá no 29, entendeu? Troquei de meia, eu troquei de camisa, comi cup noodles, né? Bati papo com a galera, fiz foto, né? E saí. Cheguei no 44, tinha uma pousada lá, não é um ponto de apoio, mas era uma pousada que vendia Coca-Cola, eu já sabia, né? O Diegão, o Diego Bruno, né? Que foi pra Jaraguá agora esses dias, cara, ele me passou um mapeamento da prova, assim, ele me passou um áudio de sete minutos, a prova é assim, a prova é assada e tal, não sei o quê, e lá no 44, tem uma pousadinha que vende Coca-Cola. Meu irmão, eu cheguei, eu tava desejando essa Coca-Cola do 44, tanto que eu cheguei, eu falei, aqui que nem a Coca-Cola é, fui tomar minha Coca-Cola, fiz um videochamada com a Rayane, falei, ó amor, tô bem, tô aqui no 44 e tal, não sei o quê, e aí, joguei uma água na cabeça, cara, subiu Deus me livre, que parecia que eu tava começando a prova, eu subi tudo, continuei, eu cheguei no 57, com a sensação de, meu irmão, eu fiz tudo que eu precisava aqui agora, eu tô uma hora fora do planejado, eu cheguei, em vez de chegar com 11 horas lá, eu cheguei com 12, mas tá tudo bem, porque eu tô, eu cheguei inteiro do jeito que eu precisava chegar, e aí, essa mentalidade fez, beleza, trocar de camisa, vou botar uma camisa curta, de manga curta, e vou arriscar, porque eu tô com muito calor, então, botei uma camisa de manga curta, troquei a meia de novo, fiz a massagem, tomei Coca-Cola, comi cup nudos, comi pão de mel, cara, eu fiquei 26 minutos, nesse ponto de apoio, e aí, eu acho que isso, pra mim, sim, esse se divertir na prova, esse curtir essa vibe, tirar foto com várias roupas, tirar foto, com várias roupas, mas, o Anderson reclama disso também, que porra é essa, de ficar trocando de roupa, velho, mas, eu fiquei com, isso pra mim foi um aprendizado, um trauma lá da, da Argentina, né, eu passei muito frio lá, eu acho que eu não administrei bem, essa questão da temperatura, e aí, esse excesso de receio, fez com que eu ficasse, com o corta-vento, muito tempo, eu só fui tirar o corta-vento, lá no, eu falei com você, na subida, que estava de touca, mas eu, eu abri, eu tirei a touca, eu fui, acomodando as camadas, mas, você chegou a botar o corta-vento, de novo, na subida, lá antes do, lá no 18, teve uma hora, que fez uma curva lá, que o vento bateu, era, bota casaco, tira casaco, muitas vezes, mas, eu fiquei com o casaco, o tempo todo, até os 57, aí, nos 57, eu falei, cara, não dá mais, aí, eu mudei, esse tratamento, eu falei, tirei o corta-vento, deixei o impermeável, lá, peguei o corta-vento, normal, botei na mochila, fui com a camisa seca, eu falei, cara, na pior das hipóteses, tem um ponto de apoio, ainda, no 74, eu tenho todo um kit frio, lá, com outro impermeável, com uma blusa quente, e tal, então, se eu chegar lá, tiver chovendo, tiver frio, tiver assado, eu me protejo outra vez, mas, por agora, são, eu corro, eu corro tranquilo, e se der ruim, eu me aqueço de novo, né, mas eu saí inteiro, eu saí assim, eu saí, Andrei, no ritmo, de que parecia que eu tava começando a prova, eu vi, o meu, o meu quilômetro mais rápido, foi nessa parte, eu acho que eu fiz um quilômetro pra 502, já tendo corrido 57, caímos no meio do estradão, aí eu lá, correndo, e foi uma hora que eu comecei a passar muita gente, que me passou, não sei se era a estratégia da pessoa, se a pessoa tava sem estratégia, mas muita gente que me passou, nos primeiros 30 quilômetros, né, ou me passou logo depois, ali, no dar risco, você não é competitivo, rapaz, você tá falando de olhar de passar os outros, que negócio é esse? É, é isso que eu tô dizendo, eu não sou, mas tem uma hora que bate um bichinho, e aí, duas coisas entraram na minha cabeça ali, Andrei, foi assim, eu quero pódio, não, foi não, esse não foi, mas, eu, em algum momento eu falei, cara, de repente dá, então, por que não? Por que não? E aí, entrou a nossa conversa, falar da meia da chapada do, cara, você não tá aqui pra fazer força? O que que tá te impedindo de fazer força? Faz força, pô, até então, eu tava sendo conservador, porque eu sabia que eu precisava de força, pra parte final. Sim, fazia parte da estratégia, pra fazer a força no máximo. Aí, eu cheguei na parte final, eu falei, cara, agora é a hora, não tem mais motivo, pra me poupar. E aí, isso bateu, junto com o, cara, já já vai anoitecer, e vai ser mais difícil de correr. Quanto mais longa a prova, mais difícil da situação. Fácil. E aí, tá, desci a lenha, cara, de repente, eu tava no 74, e olhando, e assim, e eu passei muita gente nesse período, assim, e às vezes, eu percebi alguns olhares, e falei, cara, esse cara tá correndo 100, porque ele tá tão inteiro aqui, nesse momento, que, eu acho que ele entrou na prova agora, eu consegui, curto o caminho. Eu conseguia, sei lá, perceber isso em alguns olhares, né, e cara, eu tava muito bem, eu tava bem assim, eu falei, cara, se eu tô bem, eu vou me manter correndo, assim, porque eu sei que vai ter uma hora, que vai chegar uma subida, que eu não vou conseguir correr. Então, lá eu descanso. E aí, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, até a subida do, do Vale do Pavão, né, até aquela subidona lá, e aí, assim, cara, foi linda, assim, esse último terço da prova, cara, eu era uma pessoa que tava com foco no, na hora que der pra correr o corpo, e eu vou fazer força, e eu vou terminar correndo, e assim, e aí, não deixou de ser divertido a prova, correndo, fazendo força, né, e já com mais de, de 60, de 70, de 80 quilômetros, né, teve uma hora que eu quase parei pra fazer um vídeo, e aí, o bichinho da performance, não me deixou parar, porque quando eu passei do 81, aí, pra mim, era um RP de distância, né, eu falei, cara, a vontade foi, cara, eu vou puxar o celular, e vou fazer um vídeo, galera, é RP de distância e tal, eu falei, não, mas, se eu fizer isso agora, eu vou quebrar, esse flow que eu tô aqui de corrida. Se eu é RP de distância, depois completar a prova, pois é, e lá você faz o vídeo. Pois é, e aí, eu fui, e aí, fui indo, fui indo, cara, eu não imaginava, e eu, né, e eu não imaginava, que eu ia ter todo esse desempenho, no terço final da prova, sim, eu sabia que eu tava bem, mas eu não tinha ideia de quão bem eu estava, entendeu, até o momento que eu tava lá, resolvendo fazer força, entendeu, assim, então, assim, essa jornada desse 100, planejada, estruturada, né, com os degraus percorridos até ali, a linha de largada, né, com a contenção necessária na primeira parte, e depois com a pitadinha de ódio, né, de força, né, no final, cara, fizeram dessa experiência dos 100 km na Titã, assim, uma experiência única, assim, embora, com certeza, excelente, parabéns, uma vez, Amadil, agora você sabe que você é capaz de fazer 100 km, que você consegue, tá tudo aí dentro, agora rumo ao UTMB, 110 km, né, cara, é isso, agora é baixar tempo, é isso, baixar tempo, é, daqui pra lá a gente conversa, né, porque cada prova é uma prova, cada prova é uma circunstância, isso que a gente tem que fazer é se manter treinando, e buscar chegar na melhor performance possível, pra que a diversão saia fluir, né, sem muito sofrimento no meio do caminho, sem muita lamúria, sem questionamento se consegue ou não consegue, sempre com a certeza de que é possível, a mente positiva sempre leva a gente mais longe, né, é isso, e até essa questão do sofrimento, né, você também é uma pessoa que fala, pra que esse sofrimento, né, quando você tá com o seu propósito bem, bem estabelecido, é só um caminho, é só um caminho, e, na outra é isso, né, vai ter uma hora que vai ser sofrido, muita gente sofreu na subida do Deus me livre, eu curti, eu sofri, não dá o rio lá, que eu tava, o que que eu tô fazendo aqui, de novo, não dá, a perna meio dolorida e tal, mas assim, esse sofrimento passa, e o que fica é o resto, né, e o mais divertido, cara, é você conseguir terminar bem a prova, né, de novo, ressaltando que eu ainda tô impressionado com isso, né, eu tô tão em êxtase com essa conquista, que ela é pessoal, né, ela é minha, mas ela não teria acontecido sem o Andrei, sem o Corrida Perfeita, sem toda, todos os coletivos, toda essa comunidade de corrida, de corrida na trilha que eu vivenci, aqui, sem toda essa galera, porque cada um, pra mim, né, na minha visão, cada um monta uma pecinha desse quebra-cabeça, que hoje terminou com a foto da chegada da Tutã, sim, e agora a gente começa outro quebra-cabeça, né, que aí remete àquela frase africana, frase não, né, que é uma palavra só, Ubuntu, que significa, eu sou porque você é, o coletivo realmente, que faz com que todos nós sejamos ligados, um dentro de sua individualidade, mas é o coletivo que vai junto com você, tá, todo mundo inserido dentro de você, como todos também estão inseridos dentro da gente, e aqui, com essa palavrinha, eu agradeço a vocês que nos acompanharam, agradeço a você, Amadeu, por toda a confiança depositada no Corrida Perfeita, depositada em mim, e agradeço a vocês também, toda a confiança de fazer isso, que em breve, a gente está em abril, já estamos chegando a sete anos, de Corrida Perfeita, é uma grande satisfação, e uma honra poder contribuir de forma positiva, na vida de tantas pessoas, Amadeu, seu recado para a galera, muito obrigado por você compartilhar a sua história, certamente ela vai inspirar, muita gente aí, a buscar a sua melhor versão, a buscar os seus objetivos, dentro da corrida, ou seja lá do esporte que for, muito obrigado, cara, cara, eu que te agradeço, eu que agradeço, Corrida Perfeita, não só pelo espaço, de compartilhar essa história, eu fico verdadeiramente tocado, quando algumas pessoas, pessoas que, elas às vezes acham, que elas nem têm significado, mas elas têm muito, quando elas viram para mim, e falam, cara, você me inspira, isso é muito gostoso, de ouvir, e está aqui, é uma forma de, talvez ampliar, essa ideia, de inspirar pessoas, só que na verdade, tem um outro aspecto, que é o contrário, eu sou inspirado, muito mais por essas pessoas, do que talvez eu inspire, porque na minha condição, na minha vida, me parece, abre aspas, fácil fazer o que eu faço, é mais difícil, estar no seu lugar, é mais difícil, estar no seu lugar, e estar entregando, o que vocês entregam, de treino, de corrida, de dedicação, de dedicação, o público que você, o que você faz, e a galera que você atinge, inspira muito mais, entendeu, e aí é, você Andrei, ou o pessoal que está na trilha, tem gente que roda, 40 quilômetros, para vir treinar, aqui no Lago Sul, uma trilha de 40 minutos, e depois tem que sair, em uma correria de horário, para trabalhar e tal, não sei o que, e eu fico pensando, se eu tivesse a mesma situação, acho que eu tinha preferido, ficar em casa, nem faria, então assim, são esses, esse tipo de dedicação, de entrega pessoal, de sacrifício pessoal, que inspira mesmo, e me fala, cara, se ela está fazendo, se ele está fazendo, por que eu não estou fazendo, então isso é muito legal, eu te agradeço por isso, e eu acho que, para fechar, cara, assim, é isso, sigamos em movimento, treinando, porque movimento é saúde, movimento é vida, e é movimento que vai levar a gente, até os 100 anos, seja correndo, seja caminhando, movimento e sorte, né, cara, a gente faz a nossa parte, que é estar em movimento, o resto a gente entrega, seja o que Deus, a natureza, o que o universo quiser, a gente tem que fazer a nossa parte, exatamente, e quanto mais a gente faz a nossa parte, mais fácil fica de ser alcançado, por essa sorte, porque se a gente fizer menos, vai ser mais difícil ter sorte, não vamos entrar no papo da sorte agora, não, porque a gente já está despedindo do pessoal, mas é bem por aí mesmo, galera, eu sou um cara de muita sorte, muito obrigado por tudo, e vamos que vamos, uma corrida perfeita, um grande abraço, e bons treinos, valeu! e bons treinos,